Olhando assim, o lugar parece bonito, bem cuidado, muita área verde. Mas basta olhar um pouquinho para o lado e ver que não é bem assim. O imóvel parcialmente destruído está tirando o sossego dos moradores da Avenida T3, no setor Bueno. Os moradores estão contraindo, tendo a dengue. Foram três casos recentes, dois de crianças até 14 anos e um de uma pessoa mais idosa. Basta uma checagem rápida para a gente ver. Recipientes cheios de água, lugar perfeito para a fêmea do mosquito Aedes aegypti colocar os ovos. Recentemente agora tivemos relatos que com as chuvas que tiveram recentes fortes, desabou um pedaço da telha. Então assim, realmente é preocupante a situação. O imóvel fica num lugar bastante movimentado, nobre aqui da capital e cercado de escolas. Segundo os moradores, aqui funcionava um espaço de festas, mas está assim abandonado desde janeiro deste ano. Não há placas de aluguel nem de venda. Em casos como esse, a prefeitura pode abrir o imóvel e os proprietários podem ser notificados e mutados. Nós vamos até aquele local, o chaveiro abre a porta, a gente entra, faz a vistoria. Enfim, se identificar do proprietário, ele é notificado. Se ele não resolver o problema, os nossos fiscais têm o poder de multa. Só este ano já foram aplicadas mais de 320 multas com valores entre 2 mil até 30 mil reais. Apesar de comportamentos como o proprietário desse imóvel, Goiânia continua registrando queda no número de casos confirmados e mortes provocadas pela dengue. Este ano, a cidade registrou 18 mil casos confirmados de dengue, 65% a menos do que o número registrado no mesmo período do ano passado, quando mais de 45 mil pessoas tiveram a doença. Este ano, 6 pessoas perderam a vida por causa da dengue. No ano passado, 60 morreram. A gente tem o fator climático que tem contribuído bastante, mas também nós não estamos tendo circulação de novo vírus no município de Goiânia. E é justamente por isso que a população não pode descuidar. O mosquito está vulnerável, está mais fraco, então a gente tem agora que dá o golpe de misericórdia. Todo mundo precisa fazer sua parte. Ter essa parte da limpeza, ter essa parte do cuidado, porque assim, são vidas, né? E com a vida a gente não se brinca.